Fala, torcedor, ao viver de tudo bem? Para jogar com Dudu, pediu 50 milhões de reais. Palmeiras recebe preço nas alturas por craque argentino. No início desta temporada, uma das maiores críticas que circulavam no Palmeiras era a falta de contratação, especialmente após Gustavo Scarpa e Danilo serem negociados junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra. Da mesma forma que os torcedores, até mesmo Abel Ferreira vinha deixando nas entrelinhas que seria necessário se reforçar em decorrência das saídas. Depois de muitas novelas, a diretoria, enfim, realizou duas contratações. Primeiro foi confirmado a chegada de Richard Rios, ex-Flamengo, que fez um ótimo campeonato paulista vestindo as cores do Guarani, de Campinas. Logo em seguida, Arthur, que vinha brilhando pelo Red Bull Bragantino, também retornou ao Palestra Itália, prometendo ajudar bastante no setor ofensivo. Para não perder as últimas notícias do Palmeiras em primeira mão é muito importante que você deixe o like para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Continuando, a dupla, inclusive, já entrou em campo, mas não tiveram uma boa estreia, derrota por 3 a 1 diante do Bolívar, pela estreia do Verdão na Libertadores. Ambos também devem ser opção da comissão técnica para o jogo de volta na final do Paulistão, ainda mais que será necessário correr atrás do resultado, já que um revés na ida deixou a situação mais difícil. Mesmo com essas novidades, a diretoria não descarta realizar mais contratações, mesmo que agora esteja com menos sede. Nessa linha, o jornalista Matheus Gonçalves trouxe uma informação, colocando um atacante, de 19 anos, considerado uma joia na Argentina, sendo disputado por três equipes brasileiras, sendo uma delas o alviverde. Trata-se do jovem Julián Fernandes, promissor ponta-direita do Vélez Sarsfield, vem despertando o interesse de diversas equipes. De acordo com informações que eu pude apurar, Flamengo, Palmeiras e Botafogo fizeram uma sondagem pelo jogador. Valor em 10 milhões de dólares, publicou o comunicador. E aí, torcedor palmeirense, na sua opinião, você acha que o Julián Fernandes é um bom nome para o Verdão? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários, pois sua opinião é muito importante. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento eu te atualizo com mais novidades.